Tudo bom? Eu sei que a iluminação não tá muito boa, mas foi o tempinho que eu tive pra gravar pra vocês Hoje eu vim trazer pra vocês outro top 5, mas dessa vez um top 5 de livros, tá? E eu espero que vocês gostem do meu top 5, são assim, meus livros favoritos do momento De todos que eu li até agora, assim, de uns 2 anos, 1 ano pra cá São os meus favoritos, eu espero que vocês gostem E vamos lá, começar? Tá, o meu número 5 desse top 5 é o livro Maquiagem, do Duda Molinos É um livro, assim, bem legal, porque o Duda, ele deixa bem claro coisas básicas Você não precisa ser nenhum expert na maquiagem pra conseguir entender o que o Duda fala E ele aborda, basicamente, todos os assuntos, assim Ele deixa bem claro no livro de que você não precisa ser nenhum expert E ele sempre pergunta, o que você quer, o que você gosta, o que é essencial, quais são os truques O que é demais, o que é clássico E eu acho isso um mara É um livro assim, ele é meio grossinho, ó Deixa eu abrir aqui numa página pra vocês Ó Jeitos de ver a vida Tá vendo? Provavelmente esse capítulo é sobre olhos Vamos ver aqui Tá vendo aqui, ó Sobre olhos É aquele falando de pele branca Quais são as melhores formas de maquiar Aí no final do livro tem várias maquiagens que o próprio Duda fez E esse livro é bem legal Ele é da editora Senac, de São Paulo E aqui atrás tem várias frases de pessoas que já foram maquiadas por ele, desconhecidas, ó Me perdoem as feias, mas Duda Molinas é fundamental Quem falou isso foi Ana Paula Rossi, o atriz O termo em inglês, make-up Artist Se aplica muito melhor ao trabalho do Duda Porque ele é um artista Age como artista, é apaixonado pelo trabalho E apesar de tantas injunções que entram numa produção de moda de publicidade Sempre coloca uma parte dele no que faz Bob Wolfson Fotógrafo Então eu indico muito esse livro Além do Duda ser um mega Up Não é up que eu quero falar Top O Duda é muito top no que ele faz Ele é um mega maquiador Ele aborda nesse livro de uma forma bem básica Pra quem quer começar Pra quem não sabe muito por onde começar Pra quem tem as dúvidas E eu acho isso muito legal nesse livro do Duda O meu número 4 É um romance assim, bem menininha É Um Amor para Recordar Do Nicholas Sparks Teve uma fase assim Eu era mais nova Eu tava muito viciada em Nicholas Sparks Eu tava comprando todos os livros Comprei Um Amor para Recordar Querido John Noite de Tormenta Um Homem de Sorte Fui comprando um atrás do outro Mas disparado, esse aqui é o meu favorito O Amor para Recordar Ele fala de uma menina do colégio Que o garoto acha que nunca vai se apaixonar por ela E tal, não sei o que Acaba que se apaixone Ela não quer Porque ela tem câncer em estágio terminal Como todos os livros do Nicholas Sparks Alguém tá doente, alguém morre Mas esse aqui é muito legal Porque apesar da doença De toda a tristeza Meio que consegue Trazer o rapaz para a vida Sabe, para as questões da vida Para as questões essenciais Tira um pouquinho ele daquele mundinho Besta, adolescente E traz ele um pouco para as questões da vida O que é que é essencial O que é que realmente vale a pena E isso é o que Me prendeu muito Assim, esse livro do Nicholas Até o próprio filme Eu achei bem legal Fiquei bem emocionada Com o filme que fizeram em cima do livro O meu top 3 de livros É Alice De Lewis Carroll Eu sou apaixonada pela Alice Esse livro aqui eu ganhei do meu namorado Na Bienal Do ano passado Que teve aqui no Rio E aqui nesse A gente encontra os dois livros Tanto Aventuras de Alice No País das Maravilhas Quanto Através de um Espelho E o que a Alice encontrou por lá Tem pessoas que não gostam muito de Lewis Carroll Falam que ele é um pouco Podemos dizer Ai, tá me fugindo da palavra Mesmo o Tim Burton Ele é meio macabro Posso dizer isso Mas eu sou apaixonada Assim, porque tudo que ele fala É como se ele tivesse Uma segunda intenção por trás Eu acho que é por isso Que as pessoas não gostam muito Mas eu sou apaixonada O livro é muito legal Ele tem umas ilustrações assim Bem legais Deixa eu ver se eu acho Uma essa aqui, ó Da Alice conversando com um gato De botas E eu gostei Por causa da capa O ilustrador desse aqui Foi John Tenniel E eu achei bem legal As ilustrações dele São ilustrações bem bacanas Bem contemporâneas E esse aqui foi Saído pela Zahar Eu não lembro quanto ele foi Nenhum dos vídeos eu escolhendo Quanto foi Mas eu adorei Eu já tinha visto os filmes Mas nunca tinha parado pra ler Apesar de todo mundo falar Que é muito bom E eu fiquei apaixonada O número 2 Do meu top 5 É esse aqui, ó Esse foi bem legal É Razão e Sensibilidade Monstros Marinhos Ele mistura Jenny Austin Com Ben Winters É Romance e paixão Corações partidos E tentáculos A editora De Orgulho e Preconceito Zumbis Lançou um novo clássico Repleto de profundo sofrimento E lesões corporais Causadas por tentáculos É bem legal Eles botam um toque assim Bem Posso dizer De comédia No livro da Jenny Austin Que o Razão e Sensibilidade Que é o verdadeiro O primeiro a sair E eles fizeram esse Razão e Sensibilidade Monstros Marinhos É bem legal Eles misturam O rapaz Ele tem essa Eles moram no fundo do mar Eu acho É como se o mundo Tivesse sido dominado Pelos monstros marinhos Alguma coisa assim As pessoas tem medo Desses monstros Como se fosse Meia Idade Média Assim Com relação aos monstros marinhos E É bem legal A menina se apaixona por ele E tal Não sei o que É um livro bem legal Foi uma das leituras mais legais Que eu fiz No ano passado E o meu número 1 Desse top 5 Foi o último livro Que eu li Eu estou completamente apaixonada Estou indicando ele Para todo mundo Tanto o livro Quanto o filme O filme teve atuações Sensacionais Que é No lado bom da vida É assim O livro e o filme Eles são bastante Diferenciam Alguns tópicos Eu particularmente Gostei muito Da atuação Deles dois E O livro tem a narração Bem lenta Eu até fiz um post Sobre o que eu achei Desse livro Que é o que a Nath achou Eu fiz lá no blog Vou até deixar O link Da Da resenha Que eu fiz sobre o livro Eu gostei bastante dele Apesar dele ter A narrativa bem lenta Eu só achei Que o personagem Principal no livro Ele é muito Apático Enquanto no filme Não No filme já é bem diferente Eu gostei mais do personagem No filme Do que no livro Mas o livro é bem legal A leitura é bem gostosa Te faz Pensar bastante Também em algumas coisas da vida Com relação a Foco Objetivo E sempre Pensar Positivo Sempre tentar ver o lado bom Das coisas E o personagem Masculino Desse livro Pet People Ele é bem assim E é isso gente Esse foi o meu top 5 de livros Eu sei que a iluminação Não está muito boa Até peço desculpas Para vocês Mas foi o tempinho Que eu tive para gravar Realmente eu não Tinha como gravar Em outro horário E eu quis muito Passar para vocês O meu top 5 de livros Porque eu sou apaixonada Por ler Eu adoro ler livro Eu sou meio assim Suspeita Para alguns Tipos de livro Tem alguns assim Que eu sou bem a ver Se eu falo Não, não quero Não gosto Não vou ler Mas basicamente Tudo que me dão Eu leio Eu gosto bastante de ler E se tiver alguma coisa Para me indicar Pode deixar nos comentários Que eu vou adorar ler E é isso Se você gostou do vídeo Dá um joinha Se inscreve no canal Qualquer coisa É só deixar nos comentários Todas as minhas redes sociais Estão na descrição do vídeo Segue a gente lá Tá bom? Um beijinho E até o próximo vídeo Hummm